O secretário extraordinário de reforma tributária, Bernardo Api, afirmou ontem que o governo vai enviar ao Congresso Nacional três textos para regulamentar a reforma tributária. Marília Ribeiro. Serão dois projetos de lei complementar e um projeto de lei ordinária. A informação foi dada pelo secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Congresso vai ter o tempo dele para deliberar sobre o texto da reforma tributária. Segundo o ministro, o projeto está estruturado para facilitar o trabalho do Congresso. O Congresso vai ter o tempo dele para deliberar. Tem alguma margem, como toda lei tem alguma margem. Mas o nosso entendimento é que está indo uma lei bastante bem digerida, vamos dizer assim. O trabalho técnico está feito e aí vai ter uma dimensão mais política que o Congresso vai tomar. Pode ter mudança, tirar um item da cesta básica, acrescentar, essas coisas acontecem. Mas o projeto está sendo estruturado de maneira a facilitar o trabalho do Congresso. A expectativa é que o projeto que trata do imposto sobre bens e serviços e também da contribuição sobre bens e serviços seja enviado para a Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Esse é o primeiro projeto de regulamentação da reforma. Ele substitui os tributos do imposto sobre produtos industrializados, programa de integração social, contribuição para financiamento da seguridade social, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o imposto sobre serviços por imposto sobre valor agregado, o IVA dual, dividido em nacional e subnacional. Nesta etapa, serão tratadas mudanças no imposto de renda e na folha de pagamento, além de temas como o fim da isenção para dividendos e a redução nas alíquotas que incidem diretamente sobre o lucro da empresa, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Em dezembro do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária, que passará por uma preparação e ajustes das regras em 2024 e 2025. A ideia é que a partir de 2026 a reforma passará por um teste, iniciando a cobrança de alíquotas parciais e a partir de 2027 as novas regras comecem a valer de fato.